Menina, tenho vergonha Pode deitar com sangue e não tem meu calor Parece que eu tô revendo Você ligando e me querendo de volta Dizendo que eu tô fazendo falta Que tá sentindo falta Do seu café na cama todo dia De ouvir eu te amo ao invés de bom dia E faz amor com ela pensando em mim Porque ela não faz gostoso como eu fazia Do seu café na cama todo dia De ouvir eu te amo ao invés de bom dia E faz amor com ela pensando em mim Porque ela não faz gostoso como eu fazia Menina, tenho vergonha Mal expirou o meu lugar já tá com outra Só posso desejar felicidade Embora eu sei que esse seu lancinho aí Não vinga é só uma nuvem que tá de passagem Não encontro em mil bocas meu sabor Pode deitar com sangue e não tem meu calor Parece que eu tô revendo Parece que eu tô revendo Você ligando e me querendo de volta Dizendo que eu tô fazendo falta Que tá sentindo falta Do seu café na cama todo dia De ouvir eu te amo ao invés de bom dia E faz amor com ela pensando em mim Porque ela não faz gostoso como eu fazia Do seu café na cama todo dia De ouvir eu te amo ao invés de bom dia E faz amor com ela pensando em mim Porque ela não faz gostoso como eu fazia Do seu café na cama todo dia De ouvir eu te amo ao invés de bom dia E faz amor com ela pensando em mim Porque ela não faz gostoso como eu fazia Do seu café na cama todo dia De ouvir eu te amo ao invés de bom dia E faz amor com ela pensando em mim Porque ela não faz gostoso como eu fazia Menina sem vergonha Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotinha de cachaça E te tirar em casa pra fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma dose e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Menina sem vergonha Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça E se tirar em casa E se tirar em casa pra fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma dose e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma dose e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Um trincadinho é nada Você disse que ia voltar pra mim Que ela foi um passatempo Mas não foi bem assim Acho que você confundiu os sentimentos Eu só lamento Mas eu vou partir Nesse jogo eu não fico Faça sua escolha agora O elo ou eu diz que eu vá embora O elo ou eu que eu jogue essa aliança fora Se é pra sumir Que seja de vez Eu que não vou ficar O elo ou eu Antes que eu vá embora O elo ou eu Que eu jogue essa aliança fora Se é pra sumir Que seja de vez Eu que não vou ficar O seu jogo adeus Menina sem vergonha Nem acredito que me enganei Você mentindo Todo tempo Vá Toma Naquele bar Aquele uísque Que você gosta E pode sofrer Eu não vou ligar Nesse jogo eu não fico Faça sua escolha agora O elo ou eu Antes que eu vá embora O elo ou eu Que eu jogue essa aliança fora Se é pra sumir Que seja de vez Eu que não vou ficar O elo ou eu Antes que eu vá embora O elo ou eu Que eu jogue essa aliança fora Se é pra sumir Que seja de vez Eu que não vou ficar O elo ou eu Antes que eu vá embora O elo ou eu Que eu jogue essa aliança fora Se é pra sumir Que seja de vez Eu que não vou ficar O elo ou eu Eu que não vou ficar O elo ou eu Que eu jogue essa aliança fora Se é pra sumir Que seja de vez Eu que não vou ficar O seu jogo a três Ou ela Ou eu Menina Sem vergonha Acho que eu tô amando Pela primeira vez O meu olhar tão rago Mas no seu fique sem Eu senti algo muito lindo Que mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Amigas e balada Tudo isso eu deixei E pra sair de casa Sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Que mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Acho que eu tô amando Pela primeira vez Deu olhar tão rago Mas no seu fique sem Eu senti algo muito lindo Que mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Amigas e balada Tudo isso eu deixei E pra sair de casa E pra sair de casa Sem você eu não sei Menina Sem vergonha Se é amor Não sei Mas me levou ao paraíso Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar Não sei E se tudo isso vai durar Eu não sei Menina Sem vergonha Olha nos meus olhos Não estou mentindo Eu não te trair Eu não te trair Com outro alguém Não posso permitir Que o nosso amor termine assim Tenta acreditar em mim Eu nunca dei motivo Pra você agir assim Estão tentando Estão tentando Te arrancar de mim Melhor tomar cuidado Quando você perceber Pode ser tarde pra você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só você vai entender Que amei você E mais ninguém Quando você cair em si E vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Que eu não quero mais você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só você vai entender Que amei você Que amei você E mais ninguém Quando você cair em si E vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Que eu não quero mais você Menina Sem vergonha Eu nunca dei motivo Pra você agir assim Tão tentando Tão tentando Tão tentando Te arrancar de mim Melhor tomar cuidado Quando você perceber Pode ser tarde pra você E você vai se arrepender Por ter acreditado em outro alguém Só você vai entender Que amei você E mais ninguém Quando você cair em si E vai querer voltar pra mim Pode me esquecer Que eu não quero mais você E você vai se arrepender Pode me esquecer Que eu não quero mais você Pode me esquecer Pode me esquecer Que eu não quero mais você E você vai se arrepender Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Menina Sem vergonha Tem que ser só seu amigo E não ser nada Eu prefiro ser Nada Hoje é que eu vou guardar Todo esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Se levar pra casa Como é que eu vou ficar Tão perto da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Te amo Toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Menina Sem vergonha E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça 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 Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo Tô aqui pra se contar Por aqui tanto tem paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Se esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família melhor Esquece Se eu tá fora é bem melhor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já comei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já comei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor T.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Sua falta T.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Menina Sem vergonha E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Do negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família melhor Esquece Se eu tá fora é bem melhor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já comei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já comei Funcionou Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor T.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Sua falta T.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta T.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Sua falta T.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Menina sem vergonha Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor escorre pelo ralo Assim eu não falo Minha raiva tem explicação Ela é quase metade De um coração Apaixonado Do que sobra Um terço é ciúme E o resto é amor Que você não assume Já que é assim Pego minhas roupas E vou juntando os trapos Cê me pega no braço E aí Eu fiz amor Não fiz amar Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor Não fiz amar Eu fiz amor Descutei toda minha raiva Em mordida vegetal Eu fiz amor Não fiz amar Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor Não fiz amar Descutei toda minha raiva Em mordida vegetal Eu fiz amor Não fiz amar Menina Sem vergonha Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor escorre pelo ralo Assim eu não falo E a raiva tem explicação Ela é quase metade de um coração Apaixonado Do que sobra um terço é ciúme E o resto é amor Que você não assume Já que é assim Pego minhas roupas E vou juntando os trapos Cê me pega no braço E aí Eu fiz amor Não fiz amar Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor Não fiz amar Descutei toda minha raiva Em mordida vegetal Eu fiz amor Não fiz amar Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor Não fiz amar Descutei toda minha raiva Em mordida vegetal Eu fiz amor Não fiz amar Menina sem vergonha Menina sem vergonha Que me deixou Que me deixou sozinho Entregue nessa casa Tô procurando um jeito De esquecer de vez Da sala Vi seu nome Naquele jornal amassado Tava lá no meio Bem dos classificados Eu não sabia Que seria ela Queria fazer a faxina Do meu coração Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem cuidar da minha vida Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem cuidar da minha vida Aô, diarista Diarista Menina sem vergonha Me divorciei Me divorciei Tá tudo complicado A culpa é da minha ex Que me deixou sozinho Entregue nessa casa Tô procurando um jeito De esquecer de vez Da sala Vi seu nome Naquele jornal amassado Tava lá no meio Bem dos classificados Eu não sabia Que seria ela Queria fazer a faxina Do meu coração Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem cuidar da minha vida Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem cuidar da minha vida Oh, diarista Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem cuidar da minha vida Oh, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa, vem cuidar da minha vida Tô diarista, diarista Menina sem vergonha Abrujou, acabou, pra que esconder esse seu falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa faça de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Menina sem vergonha Abrujou, acabou, pra que esconder esse seu falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa faça de amor? Mas parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Menina sem vergonha O que é que cê foi arrumar pra sua vida? Ninguém insegura o amor na base da briga Se desconfiava porque não largou Não adianta chorar o leite que já derrubou Ela não gostava e você sabia Se não te dava sem alguma coisa escondia Ela errou pela traição Mas minha crise pede a razão E na hora da raiva Pra que cê levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela Agora ela tá dormindo com o outro E você dormindo nessa cela Menina sem vergonha Ela não gostava e você sabia Se não te dava sem alguma coisa escondia Ela errou pela traição Ela errou pela traição Mas minha crise pede a razão E na hora da raiva Pra que cê levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela Agora ela tá dormindo com o outro E você dormindo nessa cela E na hora da raiva Pra que cê levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela Agora ela tá dormindo com o outro E você dormindo nessa cela E na hora da raiva Pra que cê levantou a mão pra ela? Era mais fácil ter largado dela Agora ela tá dormindo com o outro E você conquise macho nessa cela Menina Sem vergonha Você sempre vem Você sempre volta É o vai e vem Que não sai de orbitar Me acostumei Nem tranco a porta E da vida torta Não sai de moda O tanto de você em mim Você também O tanto de mim em você Sabe bem Que é tanto amor O coração Transborda e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes Não controlo A gente é tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão do outro Menina Sem vergonha É tanto amor O coração Transborda e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes Não controlo A gente é tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão do outro A gente é tão do outro A gente é tão do outro Menina Sem vergonha Outra vez A sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sentiu? Só me conta como foi Sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta Quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado Do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transporte Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante É me esquecer Vai precisar de um transporte Menina Sem vergonha Só me conta Quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado Do fone de ouvido Oh Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transporte Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo É de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transporte Ai 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 Pra me esquecer Vai precisar de um transporte Menina Sem vergonha Enlouqueço Só de ouvir tua voz Quando chamo meu nome Eu grito Que eu te amo Amo Adormeço Agarrado em alguma esperança Que resta contigo Não te esqueço Te amo assim Eu te quero Vou gritar pra um milhão de pessoas Vou dizer ao mundo Que eu te amo Já chega Não importa se é certo ou errado Ou se é proibido Eu te chamo Eu te chamo Não consigo mais viver sem o teu amor Mas você finge que não sabe E sou dependente E sou dependente Desse teu amor E eu preciso te ver Porque viver sem você não dá Eu te quero Vou gritar pra um milhão de pessoas Vou dizer ao mundo E te amo E te amo Te amo assim Menina Sem vergonha E não consigo mais viver sem teu amor Mas você finge que não sabe Mas você finge que não sabe Eu sou dependente Desse teu amor Mas eu preciso te ver Porque viver sem você não dá Eu te quero Vou gritar pra um milhão de pessoas Vou dizer ao mundo Eu te amo Eu te amo Já chega Não importa se é certo ou errado Ou se é proibido Eu te amo 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 Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você Menina Sem vergonha A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados 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 E parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Estranho